Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo do canal, quem não for inscrito já se inscreve, ativa o sininho e deixa bastante like nesse vídeo aí E olha só galerinha, hoje eu estou aqui mano, no Squid Game mano, e eu vou jogar aqui o jogo de lado daquela série, é, Rod 6 se eu não me engano mano E vamos ver o que é que vai acontecer aqui, falta 40 segundinhos ó, pra começar, e tô só escutando uma musguinha aqui de boa Esperando começar aqui, e vou ver aqui mano, o que é que vai acontecer velho, vamos lá, vamos lá Eu não entendo, não entendo direito esse jogo mano, joguei já umas duas vezes, mas é, eu não sei direito o que é que vai acontecer aqui mano, nas outras fases, eu só joguei a primeira Então vamos lá mano, já vou entrar aqui dentro ó, deixa eu baixar um pouquinho o som desse jogo aqui, pra mim não fica muito com medo né velho Deixa eu baixar um pouco aqui, vou deixar só nenhum velho, deixar bem baixinho mesmo E vamos ver aqui quanto tempo falta, só falta 4, 3, 2, 1 e vai Agora vamos esperar só o teletransportar aqui mano, bora, 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 bora lá galerinha, tá todo mundo aqui ó, tanto de gente mano jogando esse jogo Deve ser muito top, vamos lá, vamos lá, vamos lá, pronto, já entramos aqui na sala Eu vou aqui pra, eu vou aqui pro cantinho, vou aqui pra esse cantinho Vamos lá, vamos aqui pro cantinho ó Vou ficar aqui nesse canto Bem vindo ao Skid Game, tradução aqui Este é o primeiro de muitos jogos, batatinha frita, 1, 2, 3 Então vamos lá, vamos jogar batatinha frita, 1, 2, 3, eu preciso chegar ao outro lado Vamos ver aqui o que é que vai acontecer mano Vamos lá, vamos lá, começou Já foi 1, 2, 3, já foi 3 já Vamos, vamos Vamos, nós conseguimos Opa, calmou aí, calmou o coração Bora, bora, bora Eu vou entrar nessa mata aqui, será que eu consigo escapar por aqui? Opa, parou Bora, bora Vamos continuar andando Irado Opa, calmou Ó, não morreu ninguém, não tá morrendo mais ninguém agora Então, vamos Ó, só tá ficando os pró agora, hein Só tá ficando os bons, hein Zena Ó, foi 1, foi 1 sim, bora Parece que ela tá falando bem mais rápido agora Bora, 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 bora Ui Nossa, a galera agora tá muito esperta, mano Bora, bora, bora Ó, agora já dá pra me passar Pronto Passei Olha, mano, o tanto de gente que tem atrás, velho Nossa, nossa Agora tá indo muita gente mesmo Ó, os caras vão atrapalhar agora, mano Se liga que esse cara Isso é muito sacanagem, mano, ó Os caras passam pro outro lado e depois vão atrapalhar os outros, ó Se liga, vão atrapalhar, mano Nossa Nossa, tá morrendo todo mundo Ó, o cara vai atrapalhar os outros, mano Ó, se liga Que cara chato, velho Como assim, velho? Deixa o cara jogar, né, mano, ó Os caras passam, mano E fica atrapalhando os outros, ó Ó, derrubou o cara Ó, deixa o cara, mano Ó, ó, os caras atrapalham mesmo, mano Os caras não tem dó, não Mas tá tudo certo Falta 50 segundos aqui pra acabar esse jogo aqui, mano Ó a boneca aqui, ó Ui Deixa eu ver a cara dela, se ela é bonita Não vou nem olhar, fiquei com medo Nossa Ó, os caras vão lá, mano, ó Tá todo mundo ali atrapalhando o cara ali pra não passar, velho Que cara chato, mano É por isso que eu já venho logo correndo Mesmo que eu morra, eu já venho correndo Porque Depois se você ficar por último aqui, mano Dá trabalho Os caras tão muito chatos nesse jogo aqui Ó o tanto de gente, mano Que tá morrendo Nossa Os caras tão tudo num lugar só, velho Vamos lá Vamos lá dar uma olhada Eu vou lá dar uma olhada aqui O que é que tá acontecendo aqui nesse Nesse bolo aqui Bora, bora Ah, mataram Conseguiram, mano Conseguiram matar Ah, não, acabou o tempo Acabou o tempo e Quantas pessoas passaram? Umas Umas quinze, mano Por aí Menos do que quinze, velho Pouca gente ainda Agora sim Tem que ser rápido, mano Se você demorar aqui Os caras mesmo lhe matam Os próprios players desse jogo, mano Tem que ser rápido aqui Vamos lá Vamos começar o segundo jogo O joguinho do cookie, mano Quebrar, você será eliminado Então, bora Vamos vender logo o meu aqui Que eu quero já desbagaçar Pronto Oxi Ô, tá rabugado aqui Bora rapidão Tem que ser rápido Senão Os caras vão vir me atrapalhar, mano Ó Vamos, vamos Quebrando aqui Vamos fazer um círculo Rápido Pronto Já era Já consegui Os caras já vinha me atrapalhar, galera Já vinha me atrapalhar Ó, tá vendo ele aqui, ó É esse de branco, mano Ele atrapalha todo mundo, ó Como vocês podem ver Os caras ganham, ó E fica na frente Pra você não ver aí, ó O que você tá fazendo, mano Aí você não tem como Quebrar certo o negócio, ó Ó, fica tudo em cima, mano Que Meu Deus Se você não Coisar ligeira aqui Nesse jogo, mano Os caras são São ruim, mano Os caras são ruim São chatos Meu Deus Mas vamos lá Consegui passar Eu consegui mais uma vez aqui Bora, bora, bora Vamos lá Ih, mano Agora Eu vou participar aqui Da noite assustadora, mano Praticamente Se eu não me engano Vai começar uma guerra aqui, né Vou subir até aqui pra cima Se alguém quiser me pegar Vai ter que ser aqui em cima, mano Se vir pra cá Eu vou descer na Na paulada Vamos lá, ó Recomendando que você forme aliança Boa noite E bons sonhos Então Tchau, guardinha Muito obrigado Vai começar, mano, ó Vai começar, hein Cadê meu bastão? Cadê? A foto tem que esperar Esse tempo aqui Será que é isso? Vamos lá Ó, esqueci de dizer Você ganhará um taco De beisebol Para proteção Sim, me dê meu taco Pronto, ó Tá aqui Podem vir agora Podem vir Pronto, começou Começou Ó, tão ali Se vir aqui É o bagaço, hein Se vir é pra cá É o bagaço, hein Ó, opa Tá vindo um menininho ali Deixa eu vir Eu vou ficar aqui na minha Eu não quero confusão com ninguém Ó, tá vindo Peraí, viu Deixa eu vir Venha Venha Não, pode vir Venha Só vou dar no cutelo aqui É Dá só na Vamos ver por aqui Os caras são perigosos Tem que ficar ligado Ó lá, deixa lá Deixa lá Eu tô aqui na minha de boa Se vir aqui Eu só vou dar só no cucuruto aqui Puf, bem no Onde a galinha dorme Bem no pé da muleira Venha 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 Não Venha Venha Não Venha Pode vir Venha Ah, não vem ela não Ó lá, tão se esbagaçando lá Tão se esbagaçando, mano Aquele cara de branco lá Como vocês podem ver O bicho é perigoso É aquele cara ali que gosta de matar aí É o matador de novatos, mano Aquele cara lá de branco, ó Se liga nele lá, ó Tá ali, ó Nossa, mano Tem muita pouca gente aqui nesse jogo agora Eu não sei se vai dar Eu não sei, é Como é que vai fazer o próximo jogo aí Que é o jogo da corda, mano Não sei se vai ter Ó, o cara tá vindo pra cá Venha Venha cá, venha Você não disse que é um matador de novato? Você não disse que é um matador de novato? Vem pra cá Ah, cadê ele? Venha Ele tá ali, ó O cara de branco Ele tá aqui por baixo Olha lá, ele lá Ele foi pra lá Eu tô aqui, mano Que eu não sou besta, né Se alguém vim tentar me matar aqui Eu desço na baulada Mas aqui eu tô de boa Aqui eu tô de boa Tem que usar estratégia nesse jogo, né, velho O tempo tá acabando E acabou Pronto, consegui sobreviver, velho Consegui sobreviver Espero que todos tiveram uma boa noite Nossa, mano O cara ainda é manga Ó, mano Ficou muita pouca gente aqui Meu Deus Mas agora eu acho que vai ser o jogo da corda, mano Ih, esse jogo da corda é muito legal Vamos lá, vamos lá Não sei se vai ter Porque ficou muita pouca gente Ah, tem, mano Três contra três Meu Deus Mas pode vir Podem vir, mano Podem vir que eu tô pronto Eu só vou ficar na frente aqui ainda Vou clicar aqui igual doido Pode vir, vem Vai aparecer Cadê, cadê Boa Que vence o meu time Pronto Começou Vai, meu time Bora, meu time Bora, meu time Vai deixar eu cair mesmo, meu time Ah, meu time é muito fraco, velho Não deixa não, time Não, não, não Não, não, não Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Nossa, cara Os caras vão deixar eu cair, velho Deixa não, velho Puxa, falta pouco segundo Vamos, vamos Nós vamos conseguir Vamos, galera Não, não quero cair, velho Não quero Vai, vai Nossa, meu Deus Que aflição Que aflição Não, não Que time ruim, mano Eu tenho Meu Deus Que merda, cara Não Nossa, cara Fiquei com muita raiva do meu time agora, cara É por isso que eu digo Você quer uma coisa bem feita Faça você mesmo, velho Porque É isso que acontece, mano É isso É simplesmente isso aqui Quando você pega um time que não lhe ajuda, cara E agora, mano Eu vou participar de outra rodada aqui Vou participar de outra rodada Que é aquela eu não gostei, mano Quando começar aqui o jogo Eu volto aí, galera Beleza? Já recomecei o jogo aqui, hein, galera E olha só pra isso, mano Olha o cara, mano Olha a skin do cara aqui, ó Olha a roupa do cara O cara virou um esqueleto Com a cabeça aqui de lobo, mano Que loucura, hein Mas vamos lá, vamos lá Já vai começar, ó Já vai começar Eu vou pelo meio mesmo Ó, nossa Sai muito atrasado Mas mesmo assim Vamos lá Opa Parou aí Nossa, o cara morreu bem na minha frente, cara Não Vamos lá Eu sou jogador 0001, hein Opa, já foi Oh, louco, não morre, né Calma aí, galera Calma aí O que você quer, Nagashi, cá aqui Olha o cara vindo aqui Calma, calma Não pode se afobar Não pode se afobar aqui, mano Opa Parou Tom, já era Iume Mataram Iume Nossa, tem que tomar muito cuidado aqui Opa Parou Parou Vamos, vamos Vamos Opa Pera aí, bonequinho Não me mata não, hein Vamos lá Mais uma vez Eu chego lá no final, hein Pronto Agora eu vou chegar no final Pronto Tchau Cheguei Nossa, mano Eu sou muito bom nesse jogo aqui, mano Agora, galera Quando é Quando acabar essa área aqui, ó Quando acabar essa Quando acabar aqui o tempo Eu volto aí, beleza Pra o vídeo não ficar muito comprido, mano E pronto, mano Já acabou aqui o tempo, ó E quem passou, passou Quem não passou, não passa mais E agora ficou muita pouca pessoa, mano, ó Só deu só uma fileira de gente aqui, mano, ó Mas vamos lá Vamos conseguir aí esse cookie Tem que ser ligeiro Porque se demorar, mano Os caras, ele atrapalha aqui E você morre Tem que ser muito rápido Vamos Me dê logo meu cookie Pra me quebrar Vai, vai Pronto Toma, toma Toma, toma Tem que ser rapidinho aqui, ó Só no clique Tome, tome Tem que ser rápido Não pode demorar muito, não Se demorar muito Ó, já tem pião correndo aí Já tem gente correndo aí Já, ó O cara já vim me atrapalhar Esse robôzinho, velho, ó Tá vendo? Ele atrapalha os outros, mano, ó Ó o que os caras fazem, mano, ó Os caras ficam em cima de você Aí você não consegue ver, mano, aqui O que você tá fazendo, ó Fica tudo em cima, ó Tá vendo, ó Fica em cima do seu coisa Aí você não Não consegue, mano, é Terminar Então É muito difícil, mano É muito difícil Se demorar já era, mano, ó Os caras atrapalham mesmo Mas Conseguimos aí Bastante pessoa passar E agora vamos pra Eu acho que é Ela acorda, não é? É o jogo da corda? Ou é da noite, mano, mano? Eu não Não me lembro, mano Mas vamos ver aqui O que é que vai dar Tão longe Ah, mano Aqui agora vai ser a noite Vou fazer igual Eu fiz da outra vez Vou subir aqui, ó E vou ficar aqui de boa Se alguém vir pra cá Eu vou meter Vou descer Na paulada Mas vou ficar aqui na minha Vou ficar aqui na minha Se quiser vir Pode vir Vou ficar bem aqui, ó Aqui Antes dele subir Eu já esbagaço aqui, ó Vou ficar por aqui E pode vir, Nagashiki Pode vir pra cima Aqui eu não tenho medo de nada Cadê? Me dê logo meu bastão Ó, esqueci de dizer Que você ganhou um taco de beisebol Me dê aí meu taco de beisebol Pronto Tô preparado Nagashiki vai vir pra cá Nagashiki Eu tenho certeza Venha Venha, Nagashiki Venha pra cá Eu tô aqui quietinho Pode vir, vem Eu tenho que ficar de olho Aqui, ó Se vem alguém por aqui E Nagashiki ali Ele tá usando a mesma estratégia que eu Tá ficando aqui de boa E é bom assim, Nagashiki Se você vir Você sabe como é que funciona, né? Tô aqui de boa Bora, vem Pode vir, né? Ó, os caras que tão lá embaixo Se esbagaçando, mano Ó, ó lá, ó Vai matar Opa 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 Não vem não, hein, Nagashiki Corre, corre, corre Corre, o cara tá me matando, velho Eu vou cair aí fora O cara quase me matou, velho E tá vindo atrás O bicho é O bicho é É enjoado, viu, velho Mas eu vou correr Quando sou besta Esse jogo é de estratégia Não é de De quem é mais forte Oxe, eu quero nada Ô, o cara tá vindo, velho Eu quero ver ele me pegar aqui Agora me pegue Eu sou muito besta Oxe, eu vou cair fora Cadê ele? Ó lá, lá, lá Tá vindo ainda Tá vindo, mano O cara tá vindo O cara tá me caçando, velho Ô, me deixa em paz, velho Pelo amor de Deus Cadê, cadê? Ui, tá vindo ali, velho Peraí, vem cá Tome 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 Ah, acabou o tempo Eu não sou besta Eu vou Eu deixei pra arriscar depois Quando o tempo tava acabando Que vai que o cara me mata Ó, e ele ainda vem atrás Nossa, falta 10 segundos, mano Eu pensei que tenha acabado Ó lá Os caras agora vão se esbate O cara tá vindo atrás Deu ainda, mano Mas eu não vou Eu não vou lutar contra ele, não Vou usar a estratégia, ó Acabei o jogo E passei, meu amigo Não é, não é Não é um jogo de trogodito aqui É um jogo de estratégia, mano Agora você pode vir Ó, ó Opa Opa Opa, andei morrendo Andei morrendo, velho O que que aconteceria se eu morresse? Meu Deus Agora sim, hein, galera Peguei um time bom Vou tentar passar aqui Agora sim O que fica no começo lá, mano É muito ruim, velho Os caras não Os caras não Não clica rápido Aí você morre Mas agora eu vou segurar aqui Pode vir Vamos Vamos Começa Começa Começou Pronto Aqui quem clica é eu Quem clica é eu, rápido Bora, 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 bora Toma, toma, toma Vai, vai, vai Vou quebrar aqui Vou quebrar tudo Ó, minha equipe é muito fraca Minha equipe, velho Oi, oi Toma, clique Ó, o cara tá digitando, mãe O que O cara não sabe nem o que é pra fazer, velho Pelo amor de Deus, velho Ajuda aí Vai o tempo Vai dar tempo O tempo tá acabando Eu vou conseguir aqui, mano O urso Eu tô conseguindo Tô clicando muito rápido, velho Só que o cara não sabe nem o que é pra fazer, mano É um a menos Um jogador a menos aí na equipe Mas eu tô fazendo de tudo aqui, velho Não vou deixar meu time perder Não vou deixar Não vou deixar Vai, 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 vai Vai, 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 vai Isso Quatro Três Dois Um Ufa, conseguimos, velho Conseguimos, mano Conseguimos aqui Você ainda está de pé depois disso tudo Impressionante Eu sei que eu sou impressionante, cara Não vou deixar falar, não Consegui, velho Consegui passar Agora vamos aqui pro jogo do vidro Pronto Vamos lá, mano Vamos pra fase do vidro Eu vou deixar os caras passarem na frente, mano Porque eles são muito Atrapalham muito Deixa eu ver o tempo Quanto é que tem lá Um minuto E alguns É muito pouco tempo, mano Só tem um minuto pra passar, ó Um minutinho E se você ir na frente Os caras lhe empurram, mano Então é muito chato essa fase aqui Mas eu vou tá Já vou tá indo já Ó Pera aí Bora Como é isso aí Bora Bora pra cá Opa Vai, vai, vai na frente Vai Não vai dar tempo não, velho Opa Não 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 Desisto Desisto Desisto, galera Deixa quieto, mano Eu queria ganhar o prêmio Mas já desisti E o vídeo de hoje, mano É esse daí, mano Um minuto já é isso aí Espero que se inscreva aí no canal Deixa aí os comentários Se você gostou Se não gostou do vídeo, mano Essa fase aí, mano Do espelho É muito difícil Então valeu, galera É nóis Tamo junto Valeu Fui